Ah, e vocês aí que estavam querendo que a M13 Mythica voltasse, ela voltou nessa Season 6 do COD Mobile E aí vocês vão me perguntar, rapaz, vale a pena? Vale demais a pena Vale demais se você tem dinheiro, porque COD Mobile é pra ricos É muito caro as coisas, que isso? Sendo bem sincero com vocês A M13 Mythica é uma das skins mais bonitas do jogo E eu já falei isso pra vocês em live Tem uma galera que às vezes pergunta qual é a M13 que eu acho mais bonita E eu falava M13, que realmente ela é muito foda Essa roleta ela tá completa, pessoal Porque todos os itens que vem são bons Tirando, né, o banner, tirando o chaveiro, que é meio inútil Mas olha só, tirando o Ghost Esse Ghost também que é muito bonito, né, o Azrael Eu acho ele muito bonito, esse estilo dele, com essa capa, com essa foice Ele todo preto, né, uma skin muito bonita E tirando a M13 Mythica Temos aqui a SKS, que é uma das SKS mais quebrada do game A mira de ferro dela é super quebrada Temos uma termita lendária A termita não tá tão boa assim atualmente Mas você tendo aí uma termita lendária já tá bom demais Tem esse helicóptero Esse aqui é inútil Chaveiro Tem aqui uma deagle E olha como que essa deagle tá bonita também Tem aqui essa carambite Tá muito bonito E tem o emote O emote Não ficou tão legal Tá ele lá mexendo na arma Tudo mais, ó Ela batendo na mira pra encaixar melhor Tem emotes melhores E aí o banner O banner aí é o Ghost com a M13 Mythica Enfim, eu vou passar pra vocês aqui uma classe dela agora Muito boa Na moral, gente Essa classe aqui tá destruidora Pra quem tem a Mythica Usem essa classe Se caso você não tenha Mythica Não gosta da mira padrão dela Você pode tirar o desabilitar E colocar uma mira Tá, bota uma mira laser clássica Ou você pode tirar também o granulado E botar a mira Mas eu acho melhor vocês tirarem o desabilitar Fechou? Porque nas assaltes O desabilitar só funciona na perna Vou fazer a inspeção da M13 Pra vocês estarem vendo Pra quem nunca viu É isso A inspeção dela é isso E eu vou fazer o emote também Pra vocês verem o personagem E esse Ghost aqui Ele é muito bonito Ele é muito bonito esse Ghost O problema é que O pessoal não usa muito Prefere mais skin feminina No Code Mobile Aqui no MJ Essa aqui é a Termita Esse efeito de choque E é isso galera Vambora Já tem um cara aqui Tem um cara aqui atrás também Tá jogando com Ai Ele tá jogando com aquela nova arma FFR Quem joga de FFR Depois vai pra M13 Fica muito fácil de controlar o recoil Porque assim A M13 é uma arma que tem uma cadência alta Mas não se compara Mas não se compara Com a cadência Da FFR Entendeu Rapaz Você não vai rushar aqui não Vem, vem, vem Tem 16 balas Olha lá Vai aparecer aqui Roubei do carrinho Roubei a kill Já temos que rotacionar pro próximo Fala dele, fala dele galera Fala dele Ah Tá Fica bocado aqui Só no sapatinho Cravou aqui no meio Vem, bota a cara Ah Vocês veem gente Como a M13 é uma arma boa A M13 é uma arma muito, muito forte Por isso que vale bastante a pena Vocês estarem adquirindo essa roleta Se caso você curte A M13 Você gosta bastante da M13 É uma boa vocês adquirirem ela Na minha opinião Assim Duas roletas Que realmente vale muito a pena É a M13 E também Ai ai Foi amassado Foi amassado M13 e a FFR Quer dizer FFR não Oxi, eu tô na Disney O personagem mítico com a Bison Gente Corre O cara queria correr atrás de mim Ai Tá vendo Não vem Não vem querer ficar correndo atrás de mim Que não dá certo não Meu parceiro Esse cara que tinha me matado Aqui quando eu tava Tipo Ai Olha lá galera Ainda mais que ela tem bastante munição né Não Ah, não ia dar pra matar É Eu escutei O barulho desses caras correndo Mas não deu certo Deixa eu lançar uma termita Ah, já vai acabar a partida já É Vai acabar a partida Pelo menos eu fiz Trinta kills Trinta kills Só mais um Mais um Mais um Mais um Não Tirei a cara Tirei a cara Prefiro pegar os caras à costa aqui Ó Os caras tão de wave E já sabem que eu tô aqui já Então você Chegar slidando aqui Forte Slida forte Ai Deletado Não sei se ele foi pra esquerda É Não tinha ido pra esquerda Vixe Maria Os caras vão virar essa partida Se a gente bobear esses caras viram a partida Porque Eles conseguiram pegar o melhor lado Eles estão fazendo âncora Pegou o pistolão Pra saber Vamos pela esquerda Agora eu vou puxar o pistolão Não Ah Mas que azar Que azar Acaba, 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 acaba Vem cá, filha da mãe Vem cá Não deu, hein Não deu Vamos ter que rotacionar Mas aqui no próximo a gente ganha Ó O cara bom já rotacionou aqui Ah não Costinha Porque esse cara nem apareceu pra mim no mapa Vai, 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 vai Que isso? Nossa, velho Tinha mais um cara Vamos perder Não é possível que a gente vai perder essa play Nossa Perdemos, galera Os caras simplesmente viraram a partida Eu não tô acreditando Ah, mas também só eu e o João Vitor que jogou bem O resto do meu time não jogou tão bem não, hein Agora a gente tem que ganhar isso aqui, né É possível que eu vou perder De novo E se for perder, não quero perder de virada, não Depois daquela derrota ali Fiquei chateado Magoado Boa, meu time Ó, o respawn flipou O cara vai botar a cara ali Ai Caraca, moleque Já tinha ruchado Jogando de grau Aqui eu já vou tentar rotacionar pro próximo Que isso? Qual que é o problema? O problema é que A gente não tem smoke Pra lançar Opa Nasci pro lado certo Tied for the lead Ah, os caras tem que matar Pera aí Mataram Predator missile inbound Enfim Enfim Reloading Cover me Oh I know Tá Pegamos o ponto Mas os caras vão nascer aqui Contact them Aí galera A gente não pode ficar ponto Por quê? Porque Já tá manjado, né? Se eu ficar no ponto Aí eu fico aqui só Só tirando os caras do ponto Igual eu fiz agora Olha como eu consegui segurar Esse ponto sozinho Meu Sozinho Só que não deu pra fazer tanto objetivo assim Por conta que O ponto já mudou Tem um cara aqui no meio Cadê? Vem Matamos Ai, ai Da onde que eu tomei? Toma a termita na cara aí Ah, caramba Que isso, Rudinus? Que isso? Que? Ave Maria Que deletada, gente Não, foi muita deletada isso aqui Ah, vai Matamos aqui Não Vai, dá soco Oh, caramba Quase que eu levei os três aqui Eu vou tentar pegar esses caras do costa Vamos ver se eu consigo aqui Agora eu que te deletei, meu parceiro Vamos pro time Boa, boa, vai Fazer aquele spawn trap Pô, me salvaram E aqui eu acho que eu ia morrer Já vou rotacionar, galera Já vou rotacionar Pra não correr o risco Da gente tomar aquela viradinha Tô cego, tô cego Não tô mais Bom Lançar a termita pra cá Lançar o trofo também E a gente faz Faz o objetivo Pegamos a advento de UAV, ó Agora sim, galera Tá gotosinho no mamilo Meteram logo o escudão aqui, velho Que isso Não, não vai entrar ponto não Não, não vai entrar Nossa senhora Que amarra Que amarra Aê, vai, mãe, molotová Não Vou lançar uma termita Se o cara for rushar em mim Vamos, time Vamos ganhar lá Com essa partida aqui Falta 4 pontos só Vai, bota a cara aí Boa O cara usou aquele especialista De fogo Boa É isso Essa aqui a gente não ia perder Nem a pau Nem a pau Toma Deixar a final kill pra vocês Vocês viram, hein Essa classe aqui É potente 36 barra 12 50 segundos de objetivo Então é isso, gente O vídeo vai ficando por aqui Valeu pela presença de vocês Comentem pra mim Quem é que comprou Essa roleta da M13 Mítica E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo